Música O que é isso? Existe um problema que ainda está fora do radar de algumas autoridades E eu digo que isso é um radar que é muito difícil e não é, eu diria honesto, dizer que existe só uma caos e existe um dispositivo específico de suicídio E aí, você acha como acompanha um M2 будут o km que sigam no Selah 10 anos , que vocês falam hoje em seguido, são estiv卡 à Africa. 이에 consciência é um muncimento como gente ficamsia e isso tem no idone sobre o curso, e o efeito, e a linguagem é um mas rápido para você saber quais causam esse tipo de coisacak Pegam essa situação. E não se preocupe aqui na região? A gente tem umaoe demais preocupação aqui na região? A CIDADE NOVA Ela está contando para a gente sobre a inteligência histórica que a gente tem para a cidade de Pará. Nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos. O que é isso? É uma luta de saúde. É uma luta da vida, de soluções para as pessoas. É uma luta de saúde. É uma luta de saúde. É uma luta da vida. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau.